Senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de me dirigir hoje em particular ao presidente dessa casa, deputado Arthur Lira. Está hoje aqui na Câmara dos Deputados uma delegação de sindicalistas que vieram à Brasília representando as centrais sindicais para exatamente reivindicar a votação da medida provisória que trata do auxílio emergencial. Essa medida provisória é absolutamente ridícula, porque propõe uma redução muito grande no valor do auxílio emergencial. E olhem só, senhores deputados e deputadas, o lucro dos bancos aumentou 42% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais de lucro de apenas os quatro maiores bancos, sem contar todo o sistema financeiro. Enquanto isso, segundo um estudo da Faculdade de Economia da USP, 61 milhões de brasileiros estão na pobreza, o que representa quase 30% da população e um aumento de 42% em relação ao ano passado. Na extrema pobreza, são mais de 19 milhões de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, 9% da população, quatro vezes mais do que em julho de 2020. Essa é a situação do povo brasileiro. E é isso que nós precisamos resolver aqui, votando nessa medida provisória. As centrais sindicais estão aqui em Brasília, senhor presidente Arthur Lira. Coloque em pauta a medida provisória do auxílio emergencial. Permita que esta Casa possa discutir o assunto, fazer emendas, aperfeiçoar o projeto e garantir ao povo brasileiro o mínimo de renda para a sobrevivência. Ontem, o Supremo Tribunal Federal determinou ao governo que cumpra a lei do então senador Eduardo Suplicy da renda básica da cidadania. É necessário que isso seja cumprido. E o auxílio emergencial é um passo importante para esse avanço. Não venham me falar em teto de gastos, porque o Centrão já arrebentou o teto, furou o teto, acabou com isso. Então, olha, já que acabaram, e olha, nem fomos nós da esquerda que conseguimos. Eles mesmo conseguiram, que agora se garanta recursos para o povo.